Podem participar candidatos com ensino fundamental, nível técnico e médio, nível técnico e prático e com ensino superior. As vagas são para almoxarife, calceteiro, carpinteiro, costureiro, encanador, encarregado de serviços, laçador, marceneiro, motorista de caminhão, motorista de ônibus, motorista de trucado, motorista plantonista, operador de retroescavadeira, operador de moto niveladora, operador de rolo compactador, operador de trator esteira, padeiro, pedreiro, serralheiro, ajudante de cozinha, auxiliar de serviços gerais, trabalhador braçal, zelador, engenheiro de segurança do trabalho, assistente administrativo, escriturário e guarda municipal. As inscrições ficam abertas até o dia 14 de agosto e podem ser feitas pelo site da Prefeitura, www.pontagrossa.pr.gov.br, através do link Concursos Públicos e Inscrições. A taxa de inscrição varia conforme o cargo, sendo para cargo de ensino superior R$ 100, cargos de nível técnico e médio R$ 70, cargos de nível técnico e prático R$ 50, cargos para pessoal de apoio R$ 35.